Música Equipe na meta, dois jogadores brigando hard ali com o Gert Na verdade é o FOMO, Gert ainda na parte de cima A equipe da PEN muito bem posicionada, vai abrir uma guerra já já com o fluxo Nicolas vem pra cima, consegue acertar o FOMO Os dois jogadores sobraram muito, meados da Tifa, leva os dois Belíssima jogada enquanto o Guard Kill Guard Kill derrubou o menino Gert na parte da frente Quatro equipes, dez jogadores vivos, que final, Foli É um final muito complicado, o Guard Kill começa a acertar Consegue derrubar ali mais uma vez o Kaique Pode finalizar os dois jogadores da PEN Sobra só o Rik, fluxo chegando muito forte pra um possível primeiro Booyah O fluxo tem a vantagem numérica, quatro jogadores Cruzeiro tem na TV Cebolinha A B4 ainda Minuzi carregando pra tentar buscar esse terceiro, quem sabe um segundo lugar Fak já vai abrindo pela direita, Japa BKR abrindo a distância Minuzi pela direita, tem a equipe do Cruzeiro na esquerda A equipe do fluxo vai seguindo o fluxo, olha a barinha batendo O Minuzi atrás do gelo, já foi avistado pelo Sias Fak vai flanqueando pela direita, já prepara aquela granadinha bem cozinhada Agora de que eu já consegui levar o Cebolinha Olha a Birimba, acabou batendo no lugar errado Ela quicou no chão, o Minuzi se perde no gelo Deu a cara de novo, agora a granada no jump A granadinha batendo, o Guard Kill já consegue levar o Cebolinha Tem um jogador do Cruzeiro e apenas o Minuzi da B4 Vai a caça e a equipe do fluxo pra pegar de lado, o Minuzi já foi eliminado O Nativa ainda tem o seu lança, pode tentar brilhar É o fluxo rei, é o fluxo rei, é meus amigos o fluxo Estreia o seu primeiro buia, nessa LBFF4 Uma irregularidade difícil, eles começaram a gostar do jogo no dia de hoje E o posicionamento fez diferença Olha essa trocação final, God Kill 16 anos de muita barra de sniper E uma visão excepcional BF vai pra semifinaliza Sete abates e um belíssimo buia pra equipe do fluxo A torcida agora insandecida Eu pergunto a você Camilota O entrosamento tá começando a pegar O gigante tá se levantando Tava no fluxo Avistei o fluxo agora, hein Caraca, seu rãozera deve tá feliz pra caramba Balançou a brava Tremendo aqui, cara, eu sou torcedor também Então tô aqui, coração acelerado, tá doido Imagino, jogaram muito nesse final Fizeram substituições É isso, é esse fluxo que a gente tava querendo ter e ver desde ontem, Folinho É, e agora sim a gente viu o fluxo que a gente esperava God Kill, importantíssimo, conseguindo muitos abates e garantindo espaço pra sua equipe Joga bem o fluxo, parece que tira aquele peso A gente sabe que times com muita pressão tem que conseguir o primeiro buia logo Pra tirar um pouco dessa responsabilidade Fica pergunto